Um dos meus brinquedos favoritos em parques de diversão sempre foi a Roda Gigante E qual não foi minha surpresa quando eu soube que no Coachella eu ia me deparar com uma E cá estou, no alto da Roda Gigante, assistindo o show do Arctic Monkeys Uma das bandas que estão tocando no palco principal Olha que massa, cara! Porque realmente o festival no meio do deserto não é pouca coisa, é uma ideia brilhante E olha, daqui a gente pode ver os outros palcos do Coachella, são cinco palcos E cada um está tocando, e cada um está rolando uma banda diferente Não sei se dá para vocês verem daqui, mas é mais ou menos isso que está acontecendo, gente Sensacional! E a estrutura toda vocês veem aqui de cima, olha, a quantidade de banheiros, restaurantes, posto médico, enfim, tudo o que é preciso para a galera curtir o festival com total segurança E a Roda Gigante, que estocca, sem contar para a galera Bom, de um lado, o Coachella acontece, e o Coachella chama o Coachella porque esse é o vale do Coachella Que fica na cidade de Pittsburgh, aqui na Califórnia, próximo a Palm Springs, mais ou menos duas horas e meia, duas horas e quarenta e cinco de ela Agora, vamos lá, então estou aqui na casinha, né, da, como eles chamam, o Ferrisville Um lado Coachella e de outro lado, uma das coisas que a Califórnia tem de mais bonito, que é o Porto Sol Olha isso, gente, realmente é uma coisa, é um espetáculo da natureza, uma coisa sensacional Eu já falei isso antes, vou repetir, a indústria do cinema veio para a Califórnia e um dos motivos foi a luz, a iluminação Porque esse céu, esse Porto Sol não tem qualquer lugar que é especial, no Pacífico é especial e no deserto é ainda mais especial Enfim, lindo, lindo, lindo Aqui do outro lado, lá embaixo, vocês veem o estacionamento do Coachella, muitos carros, né Tem uma galera que acampa, que vem pra cá acampando, máximo, barato Enfim, o Campo fica aqui próximo E esse é o Coachella, esse é o clima do festival Esse é o rock'n'roll E eu estou em delírio, né, realizando meus sonhos, estar aqui pela primeira vez Já que eu estou morando na Kelly, e mais ainda, realizando o sonho de estar aqui com o alto, olha, na roda gigante E é isso aí, isso aí